O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Delegado Renzo Zorzi. Ele é policial civil em São Paulo e trabalha há muito tempo com crimes patrimoniais. Já participou do programa de TV Linha de Frente na Band. Tem muita história massa pra contar, então serve o seu café, curte esse papo que tá legal. Demais! Fala Delegado Renzo, tudo bem meu irmão? Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, velho. Agradeço pelo convite e pela oportunidade aqui. Show de bola. Vamos ter uma ideia aí sobre polícia, também um pouco de concurso, sobre a trajetória. Pra quem não conhece o Delegado Renzo, eu vou deixar as redes sociais dele aqui na descrição do vídeo. Já pode seguir lá no Instagram e também se tem um canal no YouTube eu vou deixar. Tem um canal no YouTube, né? Eu tenho, Delta Renzo Zorzi, comecei agora o canal. Pra mais ajudar as pessoas que estão se preparando pra concurso. E não tem condição de pagar um cursinho, né? Então eu tô passando alguns pontos que eu acho importantes de edital e questões de prova. Maravilha. Então eu já vou deixar aqui também o Instagram e o YouTube dele. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e já deixa o like no vídeo que ajuda demais. E se você deseja ser aprovado em concurso policial, conheça o método Seja Aprovado clicando no link na descrição desse vídeo. Beleza? Então vamos começar aqui a conversa com o Delegado Renzo da Polícia Civil de São Paulo. Antes de tudo eu sempre pergunto para os convidados o que fazia antes da polícia e por que quis se tornar policial. O que te deu uma cabeça para ser policial? Cara, eu advoguei quase 10 anos, né? Mas sempre focado em emprestar concurso para a polícia. Eu tive um tio meu que foi investigador aqui em São Paulo durante quase 40 anos. E é meu ídolo, né? O irmão do meu pai. Meu tio Luti, um abraço para ele. Moro em Goiás hoje. Então isso sempre me instigou a ser policial. E como eu acabei fazendo direito, era o que me fazia mais sentido, né? Eu não quis prestar outras carreiras antes como investigador escrivão. Eu falei, já que eu vou me preparar e já estou me graduando em ciências jurídicas, eu já vou para delegado direto. Então desde que eu me formei, eu advoguei um tempo. Confesso que durante esse tempo eu não estudei todo esse tempo com afinco. Eu demorei sete anos para passar. Mas desses sete aí, estudados, bem estudados aí, uns três e meio, quatro. Os últimos três e meio. Os últimos três e meio, quatro. Então você já fez concurso e não foi aprovado? Milhares. Milhares eu estou exagindo, mas assim, mais de uma dezena. Ah, tu queria não só delegado em São Paulo, então tu tentou outros... Prestei no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Prestei no Brasil inteiro. Fiquei em várias segundas fases, fiquei em orais. Fui batendo cabeça até passar e acabei passando no meu estado, né? Sempre para delegado ou para outros? Sempre para delegado. Ah, já era na sua cabeça. Sempre para delegado. Sempre para delegado. Minha família tem tradição de prestar concurso, né? A minha mãe, ela é auditora da Receita, meu tio também é. Meu avô foi auditor da Receita Estadual. Então, assim, a minha família sempre foi voltada para a parte acadêmica de concurso público, né? Então acabei que foi um caminho que meio que já estava traçado. Show de bola. Então foi aprovado em um concurso de que ano? 2013. E foi assumir, foi em 2016, a gente estava falando. Em 2016. Três anos de espera. Como é que foi esse tempo de espera aí para ser chamado? Cara, é agoniante, né? É uma angústia, gente. Porque tem a prescrição, né? Do período que eles podem te chamar e a gente estuda tanto, luta tanto, aí é aprovado e fica aquela sensação de que ganhou, mas não levou. Mas, graças a Deus, todo mundo foi chamado, eu acho que até os excedentes foram chamados nesse meu concurso. E teu tio era investigador de 40 anos, né? Meu tio. Quando tu falou que queria ser policial para a tua família, para o teu tio, o que ele ia te falar? Meu pai no começo ficou meio receoso, mas como desde o período da faculdade eu sempre quis ser, eu acho que eu era o único aluno da minha sala que queria ser delegado, ele já estava com essa ideia mais sedimentada na cabeça, né? E por conhecer meu tio também, foi um caminho que foi mais fácil, foi mais aceito. E minha mãe sabia que era meu sonho e como ela é concursada também, dentro de casa eu sempre tive apoio, não tive problema dentro de casa. O tio te deu algum conselho específico? Ah, me dá até hoje, me dá até hoje. Meu tio, ele pegou uma época anterior à Constituição de 88, né? Outra coisa. Então, ele pegou toda essa transição. Acabou, aqui na época o policial, era a polícia paulista, né? Após esse período de Constituição, você escolhia se você era polícia militar ou polícia civil. Ele optou pela polícia civil, trabalhou mais alguns anos aí e depois se aposentou. Tu lembra qual o conselho que ele te deu, que tu levou mais assim pra tua carreira? Ou que te marcou mais? Não, ele vive me dando conselhos, né? Mas acho que o conselho que ele me deu, que mais me chamou atenção é pra sempre estar atento. Tanto com as pessoas dentro, quanto as pessoas de fora da polícia. Mas isso eu acho que é um conselho que vale pra toda essa área de trabalho, né? A gente tem amigos e inimigos em todos os lugares. Com certeza. E você conseguiu aí ser aprovado, depois de ser chamado de um tempo, era excedente, estava dentro das vagas? Era, eu fui o primeiro chamado depois do número de vagas. Então acabei fazendo um discurso no auditório da polícia, do Palhaço dos Bandeirantes, pra todos os empossados, né? Acho que foram cerca de, acho que chamaram 5 mil. E como é que foi o teu primeiro dia de academia de polícia? Lembra? Cara, o primeiro dia... O que tinha que levar, em fofal, como é que foi? Cara, o primeiro dia a gente pegou os uniformes, eu fui com a roupa errada, esqueci o HIDAP. É, a gente fica emocionado, né, cara? O primeiro dia, mas foi uma época assim que eu guardo com muito carinho na minha vida. Porque a gente ganha pra estudar. Então, na época parece chato porque você quer ser polícia logo e você não é polícia, né? Mas depois que passa dá uma saudade enorme, né? Porque a gente deixa muitos amigos dentro da academia de polícia e cada um vai pra um lado, né? E tu lembra que tu esqueceu no primeiro dia, já tomou bronca no primeiro dia? Porque eu lembro que eu ia cadê por a bronca todo dia. No primeiro dia, quem esqueceu, perguntaram do HIDAP e quem esqueceu. Eu, espertão, não vantei a mão, né? Achando que fosse ganhar o outro ali na hora. Já tomei uma bela numa carcada, já no primeiro dia pra ficar ligeiro. O cara já entra, né? A academia de polícia, acho que os primeiros dias, principalmente, o pessoal dá uma pegada firme que é necessário também. Cara, eu acho que é necessário porque o nosso trabalho é diferente, né? O nosso trabalho é diferente. É diferente do trabalho do promotor, é diferente do trabalho do juiz. Eu brinco que a gente é o porteiro do inferno, né? Então, a gente tem que saber lidar desde com o magistrado, quando a gente é chamado ao fórum, com a família do ladrão, com o ladrão e com a família das vítimas, né? A gente faz uma clínica geral, a gente é psicólogo, a gente é conciliador, a gente é juiz também, né? É tudo, né? Tem que ter uma flexibilidade grande, né? Tem. A tua academia de polícia foi quantos tempos, quantos meses? Salve, não foram quatro meses e meio. Era regime de internato ou final de semana estava liberado pra ir pra casa? Alguns finais de semana a gente tinha aula, mas eu peguei um período que não tinha mais alojamento dentro da academia de polícia. Então, a gente era aula o dia inteiro e alguns finais de semana tinha aula também. Tem muita diferença da formação pro cargo de delegado pré-investigador? Tem matéria, você estuda mais direito, por exemplo, na academia de polícia, menos outras coisas? Ou estuda mais ou menos igual pro cargo de investigador? Sabe se tem essa diferença? Olha, eu acho que basicamente não tem muita diferença, não. Matérias relacionadas a direito foram poucas. A gente estudou bastante inquérito e mais partes relacionadas à prática policial, né? Deram muita ênfase nos sistemas policiais que estavam sendo implementados, né? Eu peguei uma época de transição do sistema policial que a gente estava deixando de sair do papel pro sistema digital. Então, deram muita ênfase nisso daí. E a parte de investigação, né? A parte de investigação também teve bastante. E acredito também, por exemplo, fazer um flagrante nos documentos que precisa. Vocês também tiveram aula, por exemplo, de cartório? Sim, tivemos aula de cartório. Porque como vocês estão direto ali com o escrivão orientando o que fazer, o que não fazer, né? Também teve essas aulas. E no papel, cara? Você se vê mais como um delegado que gosta de fazer o papel inquérito ou tu gosta mais de rua, por exemplo? Cara, eu sou extremamente operacional, velho. Gosto da parte de investigação, sou sem falsa modéstia, bom de papel. Eu escrevo muito bem, porque eu gosto de estudar, estudo até hoje. Mas a minha paixão é a parte operacional. Desde que eu entrei na polícia, assim, no primeiro dia que a gente já teve aulas práticas, eu já me encantei pela parte operacional. E tu vai pra rua com os tiras? Às vezes, quando dá, né? Eu ia muito. Hoje eu vou menos. Porque depende muito da equipe e o lugar que você tá, né? Eu, quando eu trabalhei no 99DP, eu peguei uma equipe que recém saída da academia de polícia também, com o pessoal muito na vontade, né? E naquele período eu trabalhei só com crime patrimonial específico. Eu tinha um cartório só de patrimônio. Então, a gente fazia muita operação. Os meninos, eles traziam muita informação. E era uma equipe fechada, não era uma equipe rotativa. Então, fica mais fácil de trabalhar quando você tem dois ou três investigadores que trabalham com o seu escrivão no seu cartório. Você já manda as OS, eles já fazem, o número de inquéritos é menor. Então, dá pra trabalhar de uma forma mais dinâmica. E sempre fui pra rua, sempre. Porque o mais gostoso é ir pra rua. É dar cana, ir pra rua, investigar. Investigar, então. E pra mim era mais fácil, porque quando eu voltava eu já fazia o papel. Já sabia o que aconteceu. Já sabia o que aconteceu. Eu não precisava ficar escutando todo mundo. Então, eu agilizava até o processo. Ah, bacana. Então, o crime patrimonial seria roubo, furto, estelionato. Tem bastante, né, cara, aqui? Tem, tem. E, particularmente, é o que eu mais gosto de trabalhar, assim. Porque é um dos poucos crimes do Código Penal que a gente restitui o status quo, né? A gente consegue devolver a res para a vítima. Homicídio é gostoso a parte investigativa, mas você não devolve para a vítima o que ela perdeu. Por mais que você prenda o homicida, você não devolveu para uma mãe, ou para um marido, ou para uma esposa o que acabou perdendo, né? Você só acaba fazendo justiça, mas dá aquela sensação de que é uma justiça pela metade. É diferente recuperar alguma coisa de alguém. Sim. Nessa tua experiência ali com o crime patrimonial, você lembra de alguma investigação que deu certo, que te marcou mais? Que você ficou feliz, caralho, pegamos esses vagabundos? Cara, a gente teve muita investigação legal, assim, porque são tantas que é difícil lembrar, assim, as nuances de cada uma. Mas, por exemplo, uma em especial, a gente pegou uma associação criminosa que praticava roubos e furtos de celulares aqui na região da Paulista. Só celulares? Só celulares. E, em uma das vezes, um dos malas, ele bateu umas fotos com o celular da vítima antes de resetar o aparelho e subiu para a nuvem. Então, a vítima foi lá, então a gente já tinha a localização, o horário e a cara dos malas. Então, a gente montou uma operação e pegou todo mundo já lá com os aparelhos, já pediu uma quebra de sigilo e foi legal pra caramba, cara. Aí, conseguia, acho que o maior desafio é conseguir devolver o celular um por um para a galera, né? Pelo e-mail ali, se registrou o e-mail no BO até... Então, uma das operações que a minha equipe recebeu até uma placa, porque foi a maior delegacia do DECAP com o número de pontuação pelos crimes esclarecidos, a gente pegou uma... no caso, era até uma organização criminosa que fazia roubos em coletivos. Então, quando a gente pegou, tinha mais de mil celulares, cara. E pra consultar tudo isso aí, os e-mails, quando a gente caiu pra... demorou para uma infinidade, cara. Não é pra escrever, quer dizer... Nada, a delegacia inteira parou, né? Inteira. Inteira parou pra consultar tudo, né? Porque era muito aparelho. É, aí consulta no sistema ali, pelo menos a gente, Santa Catarina, joga o e-mail ali no sistema. Se a vítima registrou o BO e levou essas informações do e-mail, né? Sim, então, é todo esse procedimento, mas você imagina dois, três mil aparelhos, cara. É muita coisa. Caraca, velho, dois, três mil aparelhos. Então, porque eles estavam... eles faziam roubos em coletivos, né? Então, eles levavam de 30 a 40 aparelhos por... a cada fita que eles faziam, né? Então, na hora que a gente... Então, a gente caía... eles entravam nos ônibus e faziam a rapa, né? Armado, iam lá, dois, três, quatro... Foi um pouco mais fácil de identificar, porque dentre os indivíduos tinha uma transexual. Então, tinha algumas peculiaridades, assim, que... Duro foi achar, porque eles eram moradores de rua, né? Ah, eram moradores de rua. E o que eles faziam depois com os celulares? Como é que faz? Acordia, rouba o celular, eles conseguem resetar e... No caso, tinha um indivíduo que cooptava esses moradores de rua e, através de um sistema, assim, que ele fornecia droga para os indivíduos e obrigava os indivíduos a roubar para pagar o uso da droga para eles, né? Então, era tudo uma estrutura hierarquizada. Eles já tinham algumas lojas que eles desmontavam os aparelhos. E tem mecanismos, até com o iPhone, de você conseguir quebrar o e-mail e revender, né? Caramba! Aí, os caras são bons. Aí, levam para um lugar especializado que recepta... Pratica a receptação do aparelho, né? Aí, eles conseguem botar no mercado para vender. Ou vende as peças. Ah, porque tem as manutenções também, né? Também. O pessoal vai fazer... Então, a gente fez uma operação que a gente caiu para dentro da casa de vários deles e em algumas lojas também, né? E a galera que estava aplicando esses golpes aí, estava com grana mesmo? O cara levantava com dinheiro? Estava. Estava com grana. Estavam bem de vida os vagabundos. Estava com grana. Pô, caraca, mano. Como é que pode, né? Cara, infelizmente... Você sabe que no Brasil, fazer coisa errada, infelizmente, muitas vezes vale a pena. É, Pio. E eu acho que esses caras ainda... Uma pena ainda vão pegar até a branda. Ou vão ficar muito tempo na cana. A cabeça de toda a organização criminosa, o promotor perdeu o prazo por oferecer a denúncia. Aí ele foi solto e ele está foragido até hoje. Puta que pariu. É que o cara se passou o prazo vai solto e depois... O juiz teve que relaxar o flagrante, né? E daí, infelizmente, não apareceu nenhuma audiência até hoje. Já aconteceu o fato parecido lá com a gente também. A gente ficou putaço, né? Não ia fazer o quê? Cara, a gente fica chateado, assim... Porque essas operações, por mais que a gente organize e programe, e todo mundo treine... E eu sempre fiz uma equipe treinar muito, corre o risco de acontecer alguma coisa, né? Então, corre o risco de você perder um colega, corre o risco de alguém ser baleado. E daí, por um... Olha, eu falo, se eu perco o prazo de relatar um inquérito, eu vou para a corrigedoria. Se eu perco o prazo. Eu sou chamado de desidioso pelo juiz, pelo promotor e aquele monte de ofensas que a gente recebe no papel. E a gente não tem estagiário, a gente trabalha com o que dá para... Tem assessor de estagiário. Com o que dá para trabalhar. Nós não temos analistas, né? O escrivão... Hoje é uma carreira que a gente carece de escrivães, né? Então, eu só fico um pouco chateado, assim, do... Por exemplo, às vezes, do Ministério Público não entender, da magistratura não entender. E vira essas cobranças, assim... Como se eles não soubessem que falta gente para trabalhar, né? O pior é que eu acho que realmente não sabem. Porque eu conversei com o juiz faz dois dias atrás, aqui para o Café com a Polícia. E ele comentou exatamente isso. Ele ter sido escrivão, delegado e depois ir para a juíza, ele já entende muito mais como é que funciona uma delegacia. E, às vezes, o porquê de atrasar algum inquérito baixado, né? Para voltar para ele. Ele já entende. Até já que ele comentou que evitou de dar uma corrigidoria para um delegado por conhecer a realidade da delegacia. Aí eu falo, assim, a Polícia Civil trabalha muito. Trabalha muito. A gente... A Polícia Civil de São Paulo é muito boa. A gente trabalha e trabalha muito. Só que, infelizmente, assim, a gente trabalha com o que dá para trabalhar, né? A gente não tem uma estrutura de um Ministério Público, a gente não tem uma estrutura de um Judiciário. E, mesmo sem tudo isso, a gente resolve o que todo mundo vê aí. A gente vai para cima, vai atrás. Eu falo que o policial, ele é vocacionado. Porque, se ele vai atrás de salário ou reconhecimento, ele vai se decepcionar. É verdade. Nesse teu tempo também no crime patrimonial, também já pegou crimes com muita violência que a galera utilizava para praticar crime? Às vezes, entrar em casa? Já, já. Eu já... O tempo que eu trabalhei na Leste, tinha um indivíduo lá que ele deu um disparo de arma de fogo no rosto de uma moça de uns 20 e poucos anos. Porque ela não... Ela, na verdade, ela não viu os indivíduos virem furtar, roubar a moto dela. Ela achou que eles estavam atravessando na faixa. Ela foi desviar, o rapaz atirou na cara dela. A sorte dela é que a munição era vagabundo e o capacete era bom. Mas o projétil entrou aqui e saiu aqui no maxilar. E a menina linda ficou com a cara toda estrupiada, coitada. Caraca, mano. É, haja cirurgia plástica para conseguir. Mas conseguiram descobrir quem eram esses caras. Sim, sim. Na verdade, a gente já estava atrás deles, né? E foi através de reconhecimento, câmeras no local? Como é que conseguiam pegar? Esse tipo de indivíduo, assim, eles têm uma carreira criminal, né? Então, principalmente, eu falo que cada lugar de São Paulo tem uma peculiaridade. Na Zona Leste, os indivíduos começam a praticar pequenos furtos, vão evoluindo para roubos. E isso só vai piorando desde cedo. Então, lá a gente trabalhava muito com a polícia militar. Então, eles já conheciam. Só pelas características do crime, do delito, a gente já mais ou menos identificava quem era. Esse indivíduo, por ter características físicas peculiares, diferentes, a gente já sabia quem era. E acabaram não levando o lado da menina, deram o tiro e foram embora? A menina conseguiu andar, pilotar, porque ela nem percebeu o que ela foi atingir. Ela sentiu uma pancada no capacete e daí começaram alguns outros motoqueiros a sinalizar para ela. Ela olhou e falou que quando ela viu o tanque na moto dela, que era branca, tudo vermelho, ela entrou em desespero. Daí ela bateu na guia uns 100 metros para frente e desmaiou. Adrenalina como é que é, né? Enquanto ela não se tocou que estava... Ela achou que bateram no capacete dela só. Só quando ela viu que realmente estava ferida, que ela aí desmaiou. Que loucura, cara. Você, como delegado de polícia, você gerencia alguns policiais, né? Você é chefe. Sim. Não sei se você já tinha exercido algum cargo de chefia antes da polícia, mas como é que foi para você se adaptar a ser um líder, ser o chefe da divisão e gerenciar policiais? Eu acredito que não é fácil gerenciar pessoas, não é fácil. Acho que ainda mais difícil ainda é gerenciar policiais, porque é um trabalho mais estressante, tem perigo, enfim. Como é que foi para você se adaptar sendo um gestor de pessoas? Porque o delegado também é um gestor de pessoas, né? Cara, é muito difícil. É muito difícil por várias nuances, né? Primeiro porque, assim, tem pessoas mais antigas que você, que às vezes eles são mais reticentes em acatar determinações de alguém mais novo, por achar que sabe mais, por ter mais experiência. Outros porque estão já dentro da polícia há muito tempo, já estão mais cansados com todo o ambiente de trabalho. E trabalhar com funcionário público é complicado, né? Porque na iniciativa privada, se você não produz, simplesmente você é mandado embora. No serviço público, não, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de ditato, você tem que ter um pouco mais de cautela, você tem que respeitar mais a hierarquia. E sempre manter calma, velho. Tem que manter a calma, respirar, saber conversar e motivar. Eu acho que todo mundo produz, todo mundo quer produzir, ninguém entrou na polícia ou no serviço público para não trabalhar. Todo mundo entrou para trabalhar e está disposto a trabalhar. É que às vezes a gente esquece disso e deixa um funcionário bom de lado ou ele é mal aproveitado. Então se você descobre o que motiva o policial e coloca ele num ambiente que seja propício para isso, ele vai render. A polícia, eu falo, ela tem espaço para todo mundo, cara. Ela tem espaço para o cara que ele é bom de papel, para o cara que ele é um bom mediador. Ele tem espaço para o bom operador de uma forma operacional. Por exemplo, eu trabalhei com um menino que era formado em TI. Ele rachava diversos crimes sem sair da frente do computador, cara. Caramba. Sem sair da frente do computador. E hoje os crimes da moda são os crimes cibernéticos. Ele não precisava nem de uma arma. Não precisa. Rachava muito mais crime. Fazia muito mais produção do que outros policiais que entravam em favela e pegavam traficante. Então eu falo, tem lugar para todo mundo. Resta saber você identificar aquele indivíduo e colocar ele no lugar que ele vai render. Sim. E quando chega numa delegacia nova para falar com novos policiais, você vai ser o chefe dele? Você costuma fazer uma reunião com a galera? Ou costuma falar um a um? Tem alguma coisa específica? Eu procuro ir conhecendo um a um de forma diferente. Eu acho que você fazer uma reunião muito formal assim, pode soar meio estranho. E eu gosto de ser amigo dos meus policiais. Eu não gosto de passar uma imagem que eu sou o chefe e vocês vão me obedecer. Muito porque realmente o fato de alguns estarem há mais tempo na profissão, eles sabem muito mais do que eu. Então eu tenho muito mais que aprender com eles do que eles comigo. A parte jurídica é óbvio. Eu sei muito mais do que a maioria deles. Mas o dia a dia, o ser polícia, isso aí. Então a gente tem que escutar como a gente brinca. O cara é antigão, não é à toa. Sabe muita coisa, né? É, tem que saber, tem que ter humildade também para saber que o cara, a prática policial é muito diferente da teoria, né? Quando você está na academia, você aprende um monte de coisa na academia de polícia, chega na hora diferente. Muito diferente. Exatamente, quando eu entrei eu aprendi muito com colegas mais antigos, mas muito mesmo assim. Até porque também com delegados mais antigos, o meu primeiro delegado me ensinou muito também. Já tinha mais de 10 anos de polícia e eu ali novinho. Então, isso é interessante, né? Cara, porque a teoria é diferentíssima da prática até na advocacia. Ainda mais dentro da polícia, que você mexe com pessoas. É um trabalho que você tem que escutar os mais velhos. Sim. Eu acho que o inteligente é aquele que escuta, absorve o que é necessário, descarta o que é desnecessário e tenta evitar os erros de quem já cometeu, né? Se você acaba errando menos. Já teve, mas já teve algum problema com algum tira? Um cara que você teve que dar uma chamada de atenção maior ou até colocar na corrigidora, que a gente não gosta dessa palavra, mas enfim, que teve que encaminhar para um procedimento disciplinar? Cara, já tive e foi no meu primeiro plantão. Caraca, o teu primeiro, que azar. Já tive no meu primeiro plantão, só faltou descer um OVNI no... Como é que foi o teu primeiro plantão? Acho que eu tive uns quatro flagrantes, assim, de coisas absurdas, né? Teve até um dos flagrantes, foi envolvendo combustível. E aquele negócio policial, né? O juiz, ele tem alguns dias para analisar o processo e decidir, né? A gente está lá, PM chega, joga aquela bomba na nossa frente e fala aí e se vira. E você tem cinco, seis segundos ali para raciocinar e todo mundo te testando e fala, meu, tem algum crime envolvido, mas eu não sei o que é. Hoje a gente tem a facilidade dos grupos de WhatsApp, Google, né? Então a gente fala, peraí que eu vou dar uma pensadinha e vou resolver, mas aquele plantão lá só faltou para aparecer um OVNI lá na frente. Aí teve uma ocorrência atrás da outra e a primeira plantão já tem aquela que você não tem realmente a prática de fazer, então querendo ou não... É que a gente sai muito engessado, eu acho, da academia de polícia e tem que sair mesmo, né? Você acaba... Você não tem um jogo de cintura que você só vai pegando com a prática, por exemplo. Esse tira que eu coloquei no papel, hoje eu não teria colocado. Eu teria chamado ele de lado para conversar, teria tomado uma outra atitude, teria uma outra postura. Procureira, iria procurar saber o que estava passando na vida dele, o porquê ele estava daquele jeito, porque às vezes a gente não sabe, né? E julga só pela capa. Então foi mais por imaturidade na experiência mesmo. Resolver internamente antes de... Exato, exato. É, isso é uma coisa que a experiência vai te dando. Mas ele fez algum erro no dia ou não quis... Na verdade, ele me afrontou na... É mesmo? É, ele me afrontou na... E assim, se ele tivesse feito isso fora, só entre nós dois, assim, eu até teria relevado. Mas é que foi na frente de outras pessoas e foi bem no comecinho da minha carreira, então pra mim foi uma coisa inadmissível. E a orientação era tomar as medidas que eu tomei. Mas talvez hoje eu agisse de forma diferente. Ele quis, por exemplo, dizer que como você era novo, que você era novo, ele sabia mais que você? Ou alguma coisa do tipo? Na verdade foi assim, o plantão estava cheio, a gente estava com um monte de flagrante, e a minha escrivã era calça branca também, tinha saído da academia. E aqui em São Paulo existe uma portaria que os investigadores de polícia, eles também são obrigados a fazer os boletins de ocorrência. Eles têm que registrar os RDOs. E ele estava parado atrás do balcão sem fazer nada e o plantão estrumbando, eu também ali fazendo os registros, a escrivã também desesperada, novinha, e eu falei, fulano, atende ali e faz o registro. Ele falou, eu não sou obrigado. Eu falei, não, você é obrigado. Existe uma portaria aqui em São Paulo, se não me engano, 33, alguma coisa assim, que na falta de um escrivão você também tem que, por determinação, tem que fazer. Ele falou, não vou fazer. E foi assim, na frente daquele plantão cheio, né? Os penos e tudo ali. Aí eu subi, conversei com o meu chefe dos tiros, conversei com o meu delegado titular, e eu falei, doutor, ficou uma situação chata, não quero mais trabalhar com fulano. E coloquei no papel. Foi a primeira e única vez que eu fiz isso. A única vez, depois um... Nunca mais. Só no primeiro plantão. Chegou depois a conversar com ele, depois um plantão, cabeça fria, vocês chegaram a trocairão? Cheguei, ele me pediu desculpa. Porque, assim, inclusive, ele falou que não sabia fazer, mas ele já tinha sido escrivão antes de ser investigador. Então, não tinha como ele falar que não sabia fazer, né? Ele devia estar passando por alguns problemas e devia estar irritado no dia. Achou que eu fosse, por ser calça branca, engolir e ficar quieto. Só que eu tive uma criação de um ficar muito quieto também, né? Era de madrugada, é isso? Era quase no final do plantão. Era umas seis horas da tarde. Não adianta, o cara já está, tipo, louco para ir embora, pensar onde acontece, né? Então, mas é aquele negócio, é o que eu falo, cara, se a equipe inteira é coesa e todo mundo trabalha junto, acaba rápido. Acaba rápido, isso é verdade. É que nem flagrante. O flagrante, cara, por isso que eu faço o histórico do meu flagrante, eu também escuto as partes, eu ajudo o escrivão, se os investigadores já vão planilhando, já vão, faz a BIC, todo mundo faz tudo o que tem que fazer, acaba rápido, cara. Então, se a equipe se ajuda, todo mundo se ajuda. E nessa experiência de delegado, eu já recebo também muito flagrante, a você fazer um interrogatório, você já viu um cara que, ou engraçado, ou que se contradizia demais, alguma coisa nesse sentido? Ah, tem muito, né? Tem muito, interrogatório é uma arte e eu gosto de fazer, né? O cara tá bêbado, é engraçado pra caramba. Eu tive um professor que foi meu mentor na academia de polícia, o doutor Ielo. Ele até, assim, indico pra vocês entrevistarem ele, porque ele é a terceira geração de delegados de polícia da família dele, né? O avô dele fundou, por exemplo, o departamento de homicídios aqui de São Paulo. O pai dele foi delegado, ele é delegado também. E ele me ensinou muita, muita coisa, ensina até hoje. É o meu maior ídolo dentro da polícia. E essa parte de interrogatório, ele é fenomenal, né? Então, ele me ensinou e, particularmente, eu sou bom pra tirar informação. É, boa. Eu sei que eu trabalho no plantão, às vezes, também. Agora, ultimamente, migrei na investigação pro plantão, né? Tenho ficado mais... Eu acho um sarro quando vai esse cara bêbado lá e fala merda, e eles estão bêbados e nem sabem que estão se fodendo, falando que é engraçado. Bêbado é complicado, cara. Porque, assim, hoje a gente... Se você gritar com uma pessoa, você vai ter um problema. Já é um abuso de autoridade. E bêbado é complicado, cara. Ou ele procura o hospital, ou ele procura a delegacia. E fica ali, não vai embora, né? E se fosse antes de 88, você enfiava o cara na cela, esperava a bebedeira curar e depois mandava ele embora. Hoje, a gente se é obrigado a ficar aguentando o cara lá, né? Eu, quando eu tô de plantão e chega bêbado, das primeiras coisas que eu faço, eu vejo que o cara tá cozido, tá mamado, eu falo, vai tomar água. Já pega uns dois, três copos d'água pro cara. Cara, eu assim... Deixa ele sozinho na cela ali, ou sei lá, porque eu já dá uma... Dá 15, 20 minutos, você vai falar com ele e já deu até uma baixada, assim. Tomar uma água e ficar sozinho um pouco. Se é parte, eu tenho uma outra postura, mas agora se vem fazer registro, eu não faço. Eu falo, volta quando você tiver... Não, é como eu digo, como conduzido mesmo. Ah, sim, como conduzido. Senão, eu falo, volta quando você estiver bem, porque eu sempre falo, você vai ao fórum e consegue ser atendido desse jeito, você não entra nem, não passa nem pela porta. Você vai no Ministério Público e é atendido desse jeito, também não passa nem pela porta, porque você acha que na delegacia você vai ser atendido desse jeito. E a delegacia é o único lugar que existe que a pessoa chega e fala assim, eu quero falar com o delegado. Ela vai falar com o delegado. Se você for no Ministério Público e fala, eu queria falar com o promotor. Vai no tribunal e pergunta se você consegue falar com o desembargador. Muito, muito, muito difícil. Na delegacia acontece, ele fala, eu quero falar com o delegado. Aí a gente filtra, né, o que seria? Porque muitas vezes a maioria, 99% das vezes, a gente já resolve ali. É uma coisa que... Só que tem um pessoal mais antigo que acha que falar com o delegado é que... Assim, e eu não tiro a atribuição dos meus policiais, cara. Por exemplo, se a pessoa veio pedir uma informação para você, você está ali no plantão, você passou a informação, ela ainda teme falar comigo. Eu vou lá, escuto, se eu discordo, eu chamo você de canto, te passo a orientação certa e você vai lá e passa. Se não, você está certo, eu pergunto, o que ele te falou? Falou isso, isso, isso. Eu falei, então, isso é isso mesmo. É ruim também você desautorizar os seus funcionários, porque você acaba, os seus subordinados, você acaba desestimulando eles. Sim. E você sentiu alguma mudança em você como pessoa antes e depois de ser policial? A sua andar armado, tudo? Total. O que você sentiu? Total. O que você pode dizer que você mudou? A gente muda o nosso jeito, né? Até meus familiares falam que eu mudei muito. Você fica mais desconfiado, você fica um pouco mais bruto, você fica um pouco mais estressado, mais, vamos dizer assim, truculento. Menos frescura. Menos frescura. Uma postura diferente. A gente muda, não tem como. E na folga, logo que você começou a ser policial, você se sentiu paranoico, assim, Ah, estou querendo ir atrás de mim, foi de boa. Porque eu, quando eu entrei, assim, eu lembro que já na Acadepol, pelo, também o pessoal faz o terrorismo um pouquinho, né, na academia de polícia para te dar um choque. Eu já estava desconfiando, Deus e o mundo, vizinho, qualquer carro que passava, qualquer moto, chegou até uma fase, assim. Para mim foi de boa, cara. Como eu já morava em São Paulo, a única diferença é que eu estava andando armado, né? Então, aqui eu já sempre andei desconfiado. Mas que é um baque, assim, né? Porque isso é, eu acho que é uma crítica construtiva que eu faço até para os futuros formandos da Acadepol. Eu acho que, pelo menos, dentro da academia de polícia, os alunos, eles deviam portar aquela bluga, né? Para sentir o que é andar com uma arma na cintura, né? Ou portar uma arma de airsoft. Porque é muito estranho você se formar, passar no DAP, né? No departamento, tô aqui sua arma, tô aqui sua munição, tô aqui seu colete, tchau, vai embora feliz para casa. Você sai e fala, caramba, né? Tô armado. Você não se acostumou ainda, né? Até como deixar a arma bem velada. Exato, cara, exato. Dentro da academia a gente usava ela nas aulas de tiro, mas não portava ela nos corredores. Eu acho até que não se deve portar ela dentro do ambiente da academia, mas um simulacro, eu acho extremo, seria muito interessante para os alunos já ir portando, se acostumando com o peso da arma, de estar com ela ali, saber esconder, saber deixar ela velada. Até para escolher o material de trabalho depois, o coldre que você vai utilizar. Você vai usar ela, como a gente fala, no pelo, você vai usar um coldre de panqueca, um coldre de couro. Cada um tem um jeito, né? Sim. Lá na minha academia de polícia a gente ficou vez ou outra o dia inteiro com a arma, mas não velada. Era tipo com a arma desmuniciada, né? Desmuniciada. de forma ostensiva, mas realmente faria a diferença, porque é a primeira vez que a gente sai armado, a gente sabe nem como se comportar direito. É, aqui eu já ouvi falar que em algumas turmas, teve essa didática de andar com ela desmuniciada dentro da academia, mas eu não tive essa oportunidade, não. Eu acho assim, tem lucro em todo lugar, né? Então, por isso, assim, hoje eu acho que eles não entregam a arma já no primeiro dia por conta disso. Mas um simulacro, uma blue gun, eu acho que seria extremamente interessante, desde o primeiro dia, o aluno já andar com ela na cintura. Você teve participação em um programa de TV, um tempo atrás. Como é que era o nome mesmo? Na Linha de Frente. Na Linha de Frente. Quem quiser procurar aí no YouTube, deve ter alguns vídeos na Linha de Frente. Como é que surgiu esse convite e como é que foi essa exposição, você como delegado, na TV? O convite surgiu por algumas entrevistas que eu já tinha dado, por algumas prisões que eu já tinha feito, pelo fato da pessoa que eu estava, à época, ser conhecida também. Isso eu não posso negar que abriu algumas portas para mim. E foi muito interessante. Foi rápido. Hoje eu não sei avaliar se foi bom, se foi ruim. Essa exposição tão grande de imagem. Mas foi interessante para o crescimento pessoal. Sim, eu acho que foi importante. O programa era o que exatamente? O que você falava? Basicamente, eles pegavam operações policiais e eu comentava de forma técnica o porquê da atuação dos policiais, como agiram daquela forma, o porquê, talvez de que forma teria que ter se portado. Eram mais comentários de que operações já tinham sido realizadas e gravadas pela reportagem. É bem complicado fazer esse tipo de comentário. Porque também até na própria parte operacional existem doutrinas. Às vezes tem um colega que acha que você está errado. Mas assim, eu não entrava no mérito da conduta do colega. Entendi. Eu, se me questionassem isso, eu não falava. Eu falava da parte técnica e de acordo com a doutrina que eu aprendi. Com a metodologia que eu aprendi. Eu não entrava no mérito da operação. Você chegou a ser reconhecido na rua por causa do programa? Sim, sim. Engraçado, né? Para a gente que não é no meio de mídia, é engraçado você ser reconhecido. Você vai almoçar no lugar, você fala, eu te vi na televisão. Mas hoje a internet também propicia isso, né? Sim, com certeza. Você já teve alguma situação de folga que teve que agir ou tentaram fazer alguma coisa contra você nesse tempo de polícia? Sim. Como é que foi? Ah, eu prefiro não comentar. É, deixa quieto. Tá bom, vamos pular para evitar problemas. Eu já tive situação de folga, mas não precisei bater em ninguém. A pessoa fugiu. É que aqui em São Paulo, cara, deixa eu só colocar no... Aqui em São Paulo, é comum, né? Isso daí. Aqui em São Paulo, você está num momento de lazer seu e principalmente eu que não tenho... Pô, eu não tenho cara nenhuma de polícia, né? Então, às vezes acontece. Às vezes você tem que agir, mas eu prefiro não comentar. Sim. Na tua carreira como delegado, pode dizer alguma ocorrência mais marcante que tu participou em investigação, que te marcou de alguma forma? Acho que o meu primeiro homicídio foi o que mais me marcou. Pelo fato, assim, da proximidade com a família da vítima. Eles iam... Aconteceu a... Um parteirão da delegacia, né? O indivíduo, ele esfaqueou a companheira e sumiu e... Como foi o meu primeiro homicídio e a proximidade que eles estavam todo dia lá na delegacia, você participar do sofrimento da... da... da família da... que perdeu um ente querido, assim, pra mim marcou muito. Caramba. Como é que foi o caso? Era um namorado? Eles eram... Eles viviam em união estável e o rapaz pegou algumas conversas no telefone da moça e desferiu 21 facadas nela. Caraca. Embrulhou ela num colchão e se mandou. E como... Aí eu acionei a perícia, eu vi que estava faltando um dedo da moça, né? E a perícia não localizou o dedo, eu achei estranho, consultou como lesão de defesa, mas depois a gente foi descobrir que ele utilizou o dedo pra fazer saque nas contas por biometria, né? E deu certo e conseguiu fazer. Tentou, pelo menos, né? Tentou. Caraca. E quando vocês descobriram o corpo, já sabia na hora que era o cara? Ou teve... Teve alguma investigação? Não, teve alguma investigação, porque eles eram namorados, o Vionio estava, mas ele não estava sempre lá, né? E a família já desconfiava, mas teve uma investigação no Vionio, sim. O cara também, ele sumiu ou ele estava na carreira dele? Sim, a gente foi buscar ele em Minas. Ah, ele foi pra Minas? Foi. E ele confessou, ele falou pra vocês o que aconteceu? Ah, na hora que bateram, já falou, perdi. Mostrou algum arrependimento? Não. Não, nenhum? Não. Falou friamente tudo. Tem alguns casos, assim, que assustam a gente pela frieza dos indivíduos, né? Assim, matei e mataria de novo. Cara, matava um... Estragou a vida dele também, né? Acabou com a vida da menina e estragou a vida dele. Mais dele e da família, né? São escolhas, né? Ô, Gustavo, pega perguntas da galera e vê pra mim, pra fazer o quadro de tiro rápido, tá dentro da minha agenda as perguntas do tiro rápido, vê lá. O Bruno Pinto falou, fala sobre a quebra da cláusula de barreira decretada pelo STF nos concursos do Distrito Federal. Ah, tá. Concurso de Distrito Federal, não vou... Não vou... O cara quer uma aula jurídica agora. Acompanha nosso canal, o cursinho que ele falou aí, pô. Roberto Castro, com quantos anos você se formou e com quantos anos passou no concurso? Cara, eu me formei com vinte... Vinte e três pra vinte e quatro anos. Passei com trinta e três. Trinta e dois pra trinta e três. Trinta e dois pra trinta e três. E acho que passei na hora certa. As coisas, às vezes, elas não acontecem na hora que a gente quer, né? Mas na hora que elas têm que acontecer. Eu acho que se eu tivesse passado antes, eu seria muito imaturo. Eu já fiz algumas... Não sei se posso falar palavrão aqui. Pode, pode. Fazer algumas cagadas, mesmo depois de velho, achando que era experiente. Se eu passasse quando eu tinha vinte e três, vinte e quatro anos, meu Deus do céu. Teria... Muita merda. Muita. A gente é um moleque, né? É, pior que é. Quanto mais tempo... O homem, principalmente, antes dos vinte e cinco, ali é muito imaturo. E você portar uma arma, cara, é uma responsabilidade. Eu falo pra todos os meus políticos, a gente tem uma responsabilidade enorme. A gente escolhe quem prende e quem solta. É. Por arbitrariedade ou não, pode ser, mas você escolhe quem você prende e quem você solta, velho. Uhum. É, foda. O Álvaro Godin perguntou, doutor, já se deparou com algum colega de profissão que claramente não era vocacionado a delegado? Se sim, como foi isso? Cara, já me deparei com alguns, não só como delegado, mas em outras profissões existem. Por isso que eu falo que a gente não pode ficar pulando de concurso pra concurso. Você tem que eleger o concurso que você é mais afeto. e prestar. Porque se numa dessas aí a gente fala que numa cagada você passa e passa num concurso, por exemplo, eu se eu fosse defensor público eu ia querer morrer. Não ia ter a mínima condição de defender um malo. Isso igual a tamanho de um auditor fiscal ficar dentro de uma sala direta. Eu ia morrer. Então, a pessoa tem que escolher o concurso de acordo com as características dela. E às vezes ela presta pra testar ou porque falam que é mais fácil e depois ela entra e vê que a carga horária suga todo o nosso tempo e acaba ficando no concurso e se torna um funcionário infeliz, cara, e não vocacionado. É, realmente. Tem que escolher você já viu polícia que não anda armado? Eu já vi um monte. Já vi um monte. Anda com funcional e não anda armado. Com funcional e sem arma eu nunca vi, mas sem arma eu já vi. Porque querer andar com funcional e sem arma aí pedi por um jeito. Não, mas eu já vi com funcional pra poder andar em transporte público de boa e não anda armado. Não anda armado. Você vai falar o quê? O cara realmente não é policial. Ele... Ou raras as vezes, cara. Existem também os transportadores de arma, né? Eu gosto muito de arma. Eu gosto muito de arma de fogo. Então, toda delegacia que eu vou eu acabo limpando a arma de todo mundo. Pô, eu já peguei a arma de tiro ali que tinha até sabe o que eu falo? Aquelas bojas de... Parece bola de algodão dentro assim. Eu falava, meu, faz quanto tempo você não dá um disparo nem que for no stand? Eu falava, ó, doutor, a última vez que eu usei isso aí deve fazer uns 15 anos. Eu falo, pô... Tá mais de um ano sem limpar a arma. Pô, mais de uma década, né? Meu Deus do céu. Deixa eu liberar aqui. Opa. Tem mais perguntas? Ah, então quem levar a arma na tua delegacia vai ter arma limpa. Ah, eu limpo desgurrando. Eu gosto, pra mim é um hobby, cara. Pra mim é um hobby, é um passatempo, cara. Acho que faz uns dois meses que eu não limpo a minha. Vou limpar. A minha, tirando ou não, toda sexta-feira eu limpo todas, cara. Pra mim é um hobby. O Vitor Ferrari perguntou, qual foi a rotina de estudos para a prova de delegado? cara, rotina de estudo. Não tem uma regra fechada, uma regra de bolo pra rotina de estudo, cara. Cada um tem que adaptar o tempo dele de acordo com a facilidade dele. O importante é estudar. Eu já vi gente o dia inteiro pra estudar que não aproveitava duas horas e gente que trabalhava o dia inteiro e tinha só duas horas pra estudar e passou antes por realmente aproveitar e se dedicar. E eu falo, eu demorei sete anos porque eu era um cabeçudo. Eu até descobri o meu jeito de estudar, eu fui numa onda dos outros. Não tem um jeito certo. Tem gente que estuda por ciclo, tem gente que estuda por fichamento, tem gente que estuda por resumo, tem gente que só estuda por lei seca. É o que eu falo. O importante é estudar. 99% é transpiração e 1% é inspiração. É bunda na cadeira. É, tem que parar se dedicar e já era. O Jean Bento perguntou, pergunta se o doutor Renzo já teve algum desentendimento com a polícia militar. Já. Já. Aqui em São Paulo eu já estive. Eu já estive em Santa Catarina. em Santa Catarina de folga. De folga. Já estive lá e pior que aqui. Como é que foi lá? Claro. É. Não, não. Eu até posso. A gente parou numa num comando e daí foram me revistar. Eu falei eu sou policial. Mostrei minha funcional. O oficial lá foi extremamente deselegante comigo. A gente começou a bater boca tentaram tomar minha arma e aí deu um fuzuê do cacete. Teve chegaram a vias de fato ainda? Não chegamos porque eu também engrossei e falei se vai fazer alguma coisa vamos para a delegacia. No meio da rua a gente não vai ficar. E daí na hora que eles fizeram nós vamos para a delegacia eles afinaram. vai dar ruim para a gente. Por mais que seja em outro estado mas é a tua casa. Minha casa. Eu vou ficar no meio da rua batendo boca. Mas aí resolveram na conversa no final? Resolveram. Fiquei com a minha arma. A gente não tinha bebido. Não aprenderam o carro. Ficou tudo de boa. Eles pesquisaram o teu nome lá? Pesquisaram. Minha arma era do estado brazonado. Eu estava com a minha funcional. Ele foi tirar ainda porque o nosso funcional ela vem dentro hoje ela é digitalizada mas antes ela era meio que de papelão. O meu ainda é assim. Ele foi tirar de dentro da minha porta funcional me rasgou a funcional ainda. Eu falei se eu quiser eu vou te fuder por te supressão do documento público. Você estragou a minha funcional. Porra. Caramba. Isso aí é é sacanagem. O Lucas Franquini perguntou que sugestão o doutor Renzo daria hoje para quem tem uma grande ambição de entrar na carreira de delegado e de polícia. Que sugestão. Não vale dizer que não tem não vale dizer que tem que ter vocação. As ideias educadas. Sugestão. Estuda bicho. Vai estudar maluco. Vai estudar. Eu acho que assim a internet galera é então vai uma sugestão procura saber o que o policial faz. procura saber o que é o trabalho da polícia. A internet ela foi boa para duas coisas e ela deu essa glamourização do trabalho policial. Hoje eu que a gente que dá aula em cursinho a gente vê até saindo da faculdade muito aluno que queria ser promotor ou queria ser juiz ou queria ser advogado que só tinha aula com esse tipo de gente querendo ser delegado de polícia instigou as pessoas a procurarem as carreiras policiais mas em compensação as pessoas acham que é só tirar foto no Instagram portando arma e a polícia não é nada disso. Então esse glamour que deu ele veio para o bem e veio para o mal. Na polícia tu resolve bucha toda hora delegar tem que tomar decisão toda hora e uma delegacia não é spa não tem a cozinha maravilhosa o local maravilhoso você não vai comer uma comida maravilhosa você vai ter que quando der tempo de comer quando der tempo de comer você tem hora para entrar não tem hora para sair vai ter que esquentar comprar um negócio ali rápido ou levar uma coisa esquentada no micro-ondas exatamente aguentar o que você falou bêbado gritando na carceragem mulher menstruando na carceragem separar menor de maior a gente fala o porteiro do inferno aguentar bêbado aguentar maluco picho fedendo é um cheiro corró é sempre cheiroso já pegou às vezes um morador de rua comete algum crime conduzido para a delegacia e você vai ouvir ele lá em Santa Catarina a gente faz o BO o delegado depois escuta mas você vai fazer o BO o cara na sua frente porque ele fez dor uma vez eu prendi um morador de rua que furtava fio de cobre coloquei ele na carceragem e os outros presos não aguentavam ficaram lá dentro começaram a vomitar e passar mal começou a dar um fusoê porque os outros presos queriam bater nele lá dentro porque ele estava todo cagado mijado fedendo pra cacete e num corró pequeno já estava cheio porque a gente não pode botar a menor mulher e homem e hoje inclusive se a pessoa tiver uma orientação sexual diferente e um nome social você também não pode misturar não tem corró pra todo mundo cara aí fica todo mundo ali hoje em São Paulo as delegacias os caras estão ficando presos muitos dias ou já estão sendo encaminhados para o presídio aqui eu acho que é um dos poucos estados que a custódia funciona no tempo no tempo da orientação do CNJ mesmo eu conheço alguns amigos de outros estados que falam pô a gente demora uma semana monta o bonde e leva pra custódia aqui em 24 horas apresenta mas fica na delegacia pra custódia? vai pra cadeia de trânsito por exemplo a gente prende na área do 47 Capão Redondo ali já tem todo dia de uma equipe de remoção vai pegar esses indivíduos levar para o 101 que é aqui na Nona Sun que é a cadeia de trânsito e de lá de manhãzinha a gente já leva todos para o fórum cadeia de trânsito é polícia civil ou é o penitenciário? polícia civil então vocês até a audiência de custódia vocês cuidam ficam com a custódia do preso a custódia é nossa passou a audiência de custódia realmente resolver vai ficar preso vai responder preso vocês levam para o presídio volta fica na delegacia não daí já pede vaga e de lá já vai para o presídio ah tá então não chega a ficar cinco dias numa delegacia não hoje não tem mais isso aí não se ficar isso aí a gente toma até um abuso nas costas lá tem alguns lugares que ainda infelizmente tem aí a delegacia acaba virando um mini presídio não tem a menor estrutura para ser não tem lugar para os caras tomar banho para se alimentar e fora o desgaste do policial você está ali você seu escrivão tira a noite com 200 presos lá dentro e os caras incomodam e os caras queiram fugir incomodo incomodo isso é aquilo não tem lugar para comer incomodo e o senhor o senhor o tempo inteiro o senhor o senhor o senhor e hoje você tem que passar a mão na cabeça de todo mundo e aí ao mesmo tempo tem que estar cuidando de um flagrante que chegou ali e nunca é um flagrante que chega quando dá ruim dá tudo ruim tudo ruim vamos lá agora nós vamos para o quadro chamado tiro rápido o que é o tiro rápido eu vou fazer uma pergunta ou falar alguma frase você vai responder ou completar a frase com uma palavra ou só uma frase realmente um tiro rápido resposta rápida que vem na cabeça tá certo? vamos lá vamos lá polícia é família um motivo para ser policial vocação um motivo para não ser policial vocação o que eu mais gosto da polícia dinamicidade o que eu menos gosto da polícia é os problemas diversos não vamos entrar em detalhes aqui ser policial é ser realizado ser delegado de polícia resolver problemas amigos na polícia existem? existem muitos policial bom é policial amigo bandido bom é bandido preso virar a noite em ocorrência é normal minha família é tudo se eu voltasse no tempo eu faria tudo de novo quando eu sou ameaçado eu rio já foi ameaçado nunca levou a sério não acho que graças a Deus as pessoas tem mais medo de mim do que o deles porque também tem ameaças é ameaça tem aquele cara que chega maluco na delegacia e fala vou te pegar eu bebo drogado todo louco quando encontra alguém mais louco que ele dá uma mijada então as vezes você tem que se fazer de louco boa acho que o polícia nunca pode afinar a gente está ali para defender o próximo se a gente tiver medo o que vai ser do próximo não dá para baixar a cabeça não você pode até afinar por dentro mas por fora mantém a postura mantém a postura para finalizar delegado eu sempre peço para o convidado dar um recado para quem quer entrar para a polícia tem muita gente que segue meu canal e até as vezes gurizada 14, 15, 16 anos querem ser policial futuramente outros até já estão estudando qual o teu recado para quem sonha um dia em ser policial galera a polícia está mudando e entre para mudar a polícia hoje a polícia exige a maioria dos cargos nível superior você vê ele aqui com essa mentalidade mais moderna eu também já tenho uma postura mais moderna a polícia vai mudar você tem que ser vocacionado trabalhar para o estado e mais importante de tudo tentar fazer o bem sem receber nada em troca sem receber nem ao menos um obrigado fazer porque você quer fazer mesmo obrigado é difícil quando acontece a gente até fica surpresa exatamente obrigado Renzo obrigado pela presença eu te agradeço valeu demais pessoal que acompanhou até aqui comenta acompanhei até aqui para eu saber quem é que acompanha até o final uma hora de entrevista relembrando vou deixar as redes do delegado Renzo aqui embaixo na descrição curta o vídeo se inscreva no canal muito obrigado pela atenção forte abraço fiquem com Deus tchau 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 tchau